Olá, Novelover! Eu sou o Ezra e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo também, apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo. Aqui é o seu lugar, aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos mais um especial de minissérie. Vamos relembrar um só coração. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Um Só Coração foi uma minissérie exibida pela Rede Globo às 23 horas, que estreou no dia 6 de janeiro de 2004. Foi escrita por Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, com direção-geral e de núcleo de Carlos Araújo e Carlos Manga. teve um total de 53 capítulos e completou no último dia 6 de janeiro exatos 20 anos de sua estreia. Hoje, 25 de janeiro de 2024, a cidade de São Paulo completa 470 anos de existência. E Um Só Coração foi uma minissérie produzida pela Rede Globo como um presente, uma homenagem aos 450 anos de São Paulo, que aconteceu, obviamente, 20 anos atrás. Por isso, hoje, o especial de 20 anos de Um Só Coração é em homenagem aos 470 anos da cidade de São Paulo. Então, vamos à sinopse de Um Só Coração. São Paulo, 1922. Quando Yolanda, Ana Paula Arósio e Martim, Erick Marmo, se conhecem, ela é uma princesa do café e ele, filho de uma família tradicional empobrecida. Estudante de medicina, Martim simpatiza com o movimento anarquista, mas sua atividade política, mesmo clandestina, acaba lhe rendendo problemas. Quando ele e Yolanda se apaixonam, Guiomar, Cássia Kiss, a mãe da moça, é terminantemente contra o namoro. Pior, ela decide casá-la com o primo Fernão, Erson Capri, como era o desejo de seu falecido marido. A partir daí, uma série de intrigas e mal-entendidos separam Yolanda de Martim. Com sua determinação e inteligência, Yolanda penteado escandaliza a sociedade ao desquitar-se do marido quando descobre sua traição. Após o casamento fracassado, ela conhece Francisco Matarazzi, o sobrinho, o Titilo, feito por Edson Cellulare, dono do maior parque industrial de São Paulo e, mais tarde, fundador do Museu de Arte Moderna. Ambos manterão uma relação de admiração e respeito mútuos, além do espírito empreendedor nas artes. As aventuras amorosas de Titilo e o amor de Yolanda por Martim não afetam a amizade do casal. A família Souza Borba representa a decadência da sociedade paulista após o craque da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Morador de um casarão no bairro de Campos Elísios, o coronel Totonho, Tarcísio Meira, é um dos donos de fazenda de café que perderam tudo. O casarão é um símbolo da transformação da cidade. Após a crise de 1929, o Palacete vira um bordel. E após a década de 1930, uma pensão que recebe imigrantes de toda parte. Maria Luíza, Letícia Sabatella, filha mais velha de Totonho, é quem mais sofre com a intransigência e conservadorismo do pai. Maria Luíza se apaixona por Madiano Matei, Ângelo Antônio, um pintor anarquista e pobretão, filho de imigrantes italianos. Grávida de Madiano, ela o deixa partir para tentar uma vida melhor na França e esconde dele a filha que espera. Enquanto isso, Maria Luíza aceita casar-se com Samir, Leopoldo Pacheco, um libanês cristão que enriquecera com o comércio de tecidos. Essa união encontra percalços como Sáloa, Ana Lúcia Torre, mãe de Samir, contra o casamento e o fato de Maria Luíza esconder que tiver uma filha com Madiano, agora adotada por Yolanda Penteado. Rodolfo, Marcelo Antony, o filho mais velho de Totonho, é um farrista sem escrúpulos que desperdiça o dinheiro da família no jogo. O irmão Bernardo, Daniel de Oliveira, é seu oposto, inteligente, íntegro e sensível. Por Bernardo não seguir o modelo de masculinidade que Totonho valoriza, o coronel se envergonha do filho a ponto de contratar uma mulher para seduzi-lo, Ana Schmidt, Maria Fernanda Cândido. O desprezo do coronel por Bernardo tem um motivo maior, a desconfiança da traição de sua falecida mulher. Porém, apesar de bela, Ana não desperta o desejo do rapaz. Filha de um anarquista perseguido pela polícia e por Totonho, Ana aceita trabalhar na casa do coronel em troca da liberdade do pai. Porém, ela se torna uma obsessão para Rodolfo. A bela Ana é uma jovem humilde, mas determinada, que também é perseguida pelas críticas de conservadores por posar para pintores. Ana encontra a paixão nos braços de Joaquim Renato Scarpin, um padeiro português arrebatado pela moça. A união dos dois causa a ira de Rodolfo, que não mede esforços para ter seu objeto de desejo. Em meio a esses dramas, os artistas da época se unem para a Semana de Arte Moderna de 1922, de onde despontam figuras importantes como Oswald de Andrade, José Rubens Chachá, Mário de Andrade, Pascoal da Conceição, Tarsila do Amaral, Eliane Giardini e Anitta Malfatti, Beth Goffman, entre outros. Esse, então, é um resumão dessa super minissérie, que era tão grandiosa, que tinha muitos personagens, muitos núcleos, diversas histórias interessantíssimas, que se intercruzavam umas com as outras em apenas 53 capítulos, pelas mãos muito habilidosas de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. Foi um verdadeiro bálsamo essa produção, e agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre os bastidores de Um Só Coração nas nossas curiosidades. Com o slogan Globo e São Paulo, Um Só Coração, a minissérie fez parte das comemorações dos 450 anos de São Paulo, e foi considerada pela emissora a sua maior contribuição para a festividade. Além da série de matérias jornalistas realizadas pelo SPTV, do Show da Virada, no Réveillon de 2004, e da Chuva de Prata, na Avenida Paulista, no dia 25 de janeiro. Um Só Coração contou a história da cidade no início da década de 1920 até 1954, na festa do quarto centenário de São Paulo. Por se tratar de um período de transformações em que a cidade passou de potência rural para a grande metrópole. A Semana de Arte Moderna, a Revolução de 1924, a Crise de 1929, a Revolução de 1932, a adaptação às diretrizes da Era Vargas, os ecos do nazismo e do fascismo, os refugiados da Segunda Guerra, a influência americana, a inauguração da TV no Brasil, todos esses momentos históricos foram abordados. São Paulo também foi retratada sob o ponto de vista cultural, mostrando a importância dos movimentos artísticos para o desenvolvimento da cidade. À época, o diretor de núcleo, Carlos Manga, disse, abre aspas, a projeção de São Paulo se deve à cultura, que contribuiu na transformação dos ares provincianos em cidade industrial, fecha aspas. O diretor-geral, Carlos Araújo, completou, abre aspas, Muita coisa que temos hoje não existiria se não fosse a Semana de 22, fecha aspas. Sobre a escolha do título da minissérie, Alcides Nogueira, que a escreveu com a parceria de Maria Adelaide Amaral, falou ao livro Autores e Histórias da Teletramaturgia, ao Projeto Memória Globo, o seguinte, abre aspas, Pensamos em pegar um verso de algum poeta tipicamente paulista que resumisse o que queríamos. Achamos a frase Um só coração, uma só vontade, de um poema do Paulo Bonfim, que é São Paulo puro. A Rede Globo queria dar, e acredito que deu, um abraço carinhoso na cidade pelos seus 450 anos. E o título traduzia bem a ideia de Um só coração pulsando, fecha aspas. Contudo, os autores não gostaram de ver o título associado ao político Paulo Maluf, cuja campanha eleitoral da época trazia os seguintes dizeres Maluf e São Paulo, um só coração. Os autores afirmaram, abre aspas, Repudiamos a tentativa de associar a figura dele ao sucesso da minissérie, fecha aspas. A protagonista era Yolanda Penteado, magistralmente interpretada por Ana Paula Arósio, uma das grandes damas e também mais famosa da alta sociedade paulistana nos anos de 1950, que escreveu o livro Tudo em Cor-de-Rosa, uma das bases dos autores Maria Adelaide e Alcides Nogueira para a minissérie. Yolanda Penteado foi fundadora do Museu de Arte Moderna, ao lado de Titilo Matarazzo, seu segundo marido. E conviveu com personalidades como Santos Dumont, vivido aqui por Cássio Escapim, Assi Chateaubriand, de Antônio Caloni, Mário de Andrade, feito por Pascoal da Conceição, Anitta Malfatti, feita por Beth Goffman, Oswald de Andrade, do José Rubem Chachá, Tarsila do Amaral, de Eliane Giardini e Pagu, vivida por Miriam Freeland. Yolanda fazia parte da família Penteado, uma das famosas famílias quatrocentonas, as mais antigas de São Paulo. Uma curiosidade foi a data de estreia da minissérie. Se viva, Yolanda Penteado faria aniversário exatamente no dia 6 de janeiro, dia em que o diretor Carlos Manga e a atriz Cássia Kiss, a mãe da protagonista na trama, também completaram mais um ano de vida. Para compor personagens que de fato existiram, autores e atores muitas vezes contaram com a ajuda de parentes, personagens reais que puseram às suas disposições memórias e documentos. Conforme contou, Maria Adelaide Amaral, abre aspas, só a filha de um dos amantes de Yolanda, um homem casado da sociedade paulistana, se recusou a ajudar. Fecha aspas. Uma sobrinha bisneta de Yolanda, a atriz Gabriela Rez, interpretou Guilmarita Penteado, irmã de Yolanda, e sua bisavó na vida real. Em um dos capítulos, Gabriela deu à luz à sua tia-avó, Antonieta Penteado, da Silva Prado Sintra. Portanto, assistiu na vida real ao seu próprio nascimento na TV. Até o penúltimo capítulo, personagens reais foram vividos por atores. No último capítulo, atores famosos que participaram da história nos anos 1950, viveram eles mesmos na minissérie. Assim, Yolanda Penteado foi apresentada à Fernanda Montenegro e à sua filha, Fernanda Torres. Na mesma ocasião, estavam Cleide Iaconis e o casal Eva Vilma e John Herbert. A atriz Vida Alves apareceu no momento em que era exibido o famoso capítulo do primeiro beijo na TV na novela Sua Vida Me Pertence, exibida entre 1951 e 1952, na qual ela, de fato, participou. E Tônia Carreiro e Paulo Altran atuaram, comentando uma nova dupla de atores que surgia. Tônia Carreiro e Paulo Altran. A escritora Zélia Gatay, mulher do falecido Jorge Amado, falecida em 2008, fez uma participação especial na minissérie também. O capítulo exibido em 11 de março de 2004, o então jovem Jorge Amado é homenageado em um jantar no qual participa a pintora Tarsila do Amaral. É Zélia quem levanta o brinde. Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira também fizeram uma breve participação na minissérie. Eles estavam no meio dos figurantes que assistiam à abertura da Semana de Arte Moderna. A cena foi exibida no terceiro capítulo em 8 de janeiro. A emissora gastou 10 milhões e meio de reais na produção de Um Só Coração. A caracterização física dos personagens reais foi impecável. Atores como Pascoal da Conceição e Cássio Escapim, que interpretaram Mário de Andrade e Santos Dumont, ficaram idênticos aos originais. Gente, particularmente, o Pascoal da Conceição ficou incrivelmente parecido com Mário de Andrade mesmo. Foi impressionante. O esmero se repetiu em reconstituições, como da Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Cerca de 300 pessoas participaram das gravações e mais de 30 obras de arte foram reproduzidas para a ocasião. De esculturas como A Pietá de Victor Brecheret, a pinturas como O Homem Amarelo de Anitta Malfatti e Mulher com Chapéu de Di Cavalcante. A cena que remonta à invasão de militares insatisfeitos com políticos do governo central em 1924, contou com cerca de 350 figurantes que ocuparam o Centro Histórico de Santos, local escolhido para as gravações. Além de Santos, também Campinas e Bananal em São Paulo e Rio das Flores no Rio de Janeiro serviram como locações. Uma atenção considerável foi dada à arquitetura na produção da minissérie. Algumas fachadas de casarões eram reais, outras foram erguidas na cidade escenográfica na Globo. Foi o caso da mansão do coronel Totonho, suntuosa no começo da minissérie a mansão virou bordel quando a família perdeu tudo na crise econômica de 1929, passou a abrigo de imigrantes em um período posterior e, finalmente, o cortiço de imigrantes nordestinos nos anos 1950. Conforme contou o autor Alcides Nogueira, abre aspas, foi isso que aconteceu com muitos casarões de antigos bairros nobres de São Paulo como os Campos Elísios, fecha aspas. A minissérie teve aberturas diferentes, pelo menos no seu encerramento. Em cada uma, a chuva de fotos terminava em um lugar diferente, em quadros, porta-retratos, em uma sala e etc. A minissérie foi prorrogada por causa do sucesso. Em vez de sair do ar no dia 2 de abril, como estava previsto, o último capítulo foi exibido no dia 8. Na primeira semana, a atração registrou média de 38 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Na segunda e na terceira, audiência no horário considerada excelente para os padrões da época. Um Só Coração foi lançada em DVD ainda em 2004, o ano de sua apresentação, reapresentada pelo Viva entre 7 de janeiro e 19 de março de 2013 e disponibilizada no Globoplay desde o dia 12 de junho de 2023. Então, já está lá disponível, bonitinha, completa para você que ainda não viu ou que quer reassistir no Globoplay. E essa minissérie, gente, vale muito a pena ver e rever quantas vezes der vontade porque além de ser uma produção linda, caprichadíssima, com folhetim maravilhoso, é uma verdadeira aula de história. Como professor de português que fui um dia nas aulas de literatura, eu sempre pensava em colocar, né, passar a minissérie Um Salcoração quando fosse o momento de mostrar para os alunos como é que funcionava, como é que funcionou a semana de arte moderna aqui no Brasil, a semana de 22. Mas eu não cheguei a esse ponto, eu não cheguei nesse momento, né, de poder dar essa aula de literatura que eu ansiava tanto quando eu ainda dava aula, mas quem sabe um dia, né, ainda pode acontecer. Mas realmente, eu acho que quando uma obra consegue juntar um folhetim rasgado com histórias reais, com a história da nossa cidade, do nosso país, isso é incrível. A Maria da Lajora tem uma habilidade incrível para escrever esse tipo de história, né, esse tipo de produto. E juntamente com a Alcides Nogueira que é um ótimo parceiro, né, com quem ela fez outras coisas, com a Ministério JK, incrível. É sensacional. Saudade dessas macro séries divinas que a Globo produzia. e fica aqui, então, o registro, a lembrança, a homenagem do Você Viu a Novela Ontem a Um Só Coração que está completando 20 anos, gente. Nossa, parece que foi ontem. 20 anos já se passaram. E se você gostou desse vídeo, já sabe, comenta, compartilha, dá like, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, faz um Pix em qualquer valor para ajudar o canal financeiramente, para a gente comprar umas coisinhas aqui, ó, tipo um microfone, quem sabe, nesse Pix que está passando aqui na tela. Você também pode virar um membro aqui do canal clicando aí embaixo no botão Seja Membro, tem todas as informações para você se inteirar de como funciona. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.